O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. A Ele pertence em toda glória e o poder por toda a eternidade. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, é eterna é a sua misericórdia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. A Ele pertence em toda glória e o poder por toda a eternidade.